Ganho eu com a vaquinha, com a troca vaso a tocar A voz do roa e a rua, farão eu se enganhar A vida é a vida, a vida é a vida, a vida é a vida Ganho eu com a vaquinha, com aOf myself, o temos o cantar, a vida é a vida, a vida é a vida E oante eu congueu a si, eu com a troca vaso a tocar A voz do roa e a rua, farão eu se enganhar Amém. Amém. Amém.